Olá, meus amigos do Diário de Conteúdo Jurídico, canal no YouTube, blog do blog Divulgando Direitos e agora nosso novo blog Mediar é Legal. Pois é, estamos aqui hoje para falar sobre um assunto chato, ruim, triste e avassalador, o que todo mundo já falou e que nós mesmos já falamos em outra oportunidade há umas três semanas, que é o Covid-19, coronavírus. Pois é, vamos falar sobre os crimes contra a saúde pública, dos crimes contra a incolumidade pública, que é hoje considerado um crime hediondo, crime contra a saúde pública, ainda mais em epidemia. Falando nisso, o senhor Bolsonaro hoje deu uma declaração que inclusive está postada em um artigo no Terra, dizendo que é um absurdo fechar igrejas. Ou seja, ele acha, ele acredita, ele sonha, ele vagueia que em igrejas não há lotações, que ali estão protegidos por Deus, que ali não há propagação de vírus, de germes. Então a insanidade do presidente chega a este patamar. Ou seja, esta aí já seria uma razão pela qual teríamos que colocar uma camisa de força no presidente, porque dizer isso, dizer isso é uma insanidade, já não bastava o senhor Malafaia falar isso e os outros pastores aí que visam mais lucro do que mesmo vontade de ir encontrar Jesus. Isso é mais uma insanidade. Na hora que estiverem em leite de hospitais, espero que isso não aconteça, no leito de hospitais bons, porque eles têm isso. Quem não terão serão as pessoas que fazem a incolumeração para vê-los pregar dentro da igreja lotada. Bom, os crimes contra a saúde pública em epidemia está previsto no artigo 267, 267 do Código Penal. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Pena reclusão de 10 a 15 anos. A pena estabelecida pela 8.072 de 90. Fiquem ligados, né? É uma grande pena, né? Mas propagar significa, ou seja, colocar a vida de outrem em risco. Colocar a vida do vizinho, do amigo, do irmão, do pai, de toda a sociedade em risco. E dizer que um vírus como esse, o coronavírus, é bobagem fechar igreja? É colocar na cabeça de gente que já acredita em milagre, salvação e em tudo isso. É colocar na cabeça dessas pessoas que lá eles estarão salvos. Gente, ninguém estará salvo de nada. Mas as pessoas que quiserem encontrar Jesus mais cedo, é só fazer isso. O pior é que fazendo isso, elas colocarão outras para encontrar Jesus ou qualquer outro Deus. Ou inclusive encontrar o Satanás, né? Enfim, o senhor Bolsonaro, é irresponsável, como eu já disse, não merece nem deveria estar ali como presidente. Porque é um insano fazer isso, propagar isso, dizer que é uma loucura. Dizer, como ele disse aqui, vou falar nas palavras dele, é um absurdo fechar igrejas. É uma insanidade, uma total insanidade está passando da hora de colocar ele numa camisa de força. Porque ele está incentivando as pessoas a propagar o vírus 267 do Código Penal. E se isso resulta em morte, a pena é aplicada em dobro. Parágrafo primeiro. E parágrafo segundo. No caso da culpa, a pena é de detenção de um a dois anos ou se resulta morte de dois a quatro anos. Bom, com o SUS aí lotado e lotando a cada dia, mas não para o senhor presidente, nem para o Malafaia, nem para os pastores de alta estirpe. Só para, né, o povão, né, e os fiéis e as ovelhas que vão ter que usar o SUS. Para eles, eles terão leitos privilegiados e terão testes a todo momento. Os testes são escassos, mas para o presidente tem teste toda hora. Para você tem? Não, fique ligado com o seu presidente fazendo teste toda hora, porque a comitiva dele quase toda está com corona. Agora, eu não sei por que ele não está. Deve ser que ele é especial mesmo. Enfim, quando a infração é uma medida sanitária preventiva. 2.68 do Código Penal. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena, detenção de um ano e multa. Parágrafo único. Pena é aumentada de um terço se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. É obrigatório a notificação de doença. 2.69. A obrigatoriedade de notificação de doença super hiper contagiosa que contagia pelo ar durante tantas horas. O vírus está aí propagando, segurando na sua roupa, né? Está em papelões, está em paredes, está em tudo quanto é lugar. Então, é uma medida sanitária preventiva. O 2.68 infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou a propagação de doença contagiosa. Detenção de um ano e multa. Fiquem ligados. Omissão de doença é a 2.69. Mas aí já falamos. Certo? Então, o senhor presidente é um irresponsável. E também digo, os pastores de alta, alta estirpe, quando eu digo alta estirpes, são os ricos, os milionários pastores, como Malafaia, como Edir Macedo e como tantos outros que me esqueci o nome, também não faço questão de lembrar, que estão por aí incentivando as pessoas a irem para as igrejas, orar, rezar, pedir o milagre. Gente, milagre não existe. Quando há uma catástrofe, ela atinge a igreja e morre todo mundo que está lá dentro, se for para morrer. Quando há um terremoto, atinge a igreja, a igreja cai e quem estiver lá dentro morre. Quando há um enchente e a igreja está no caminho, ela é inundada e as pessoas lá dentro morrem. Olhos abertos, porque vírus contagiosos em lugares, público, muita gente, aglomeração, igreja. Gente também morre dentro das igrejas. Quando não morre dentro, leva para fora, para os outros e vai morrer fora, porque pegou dentro. Cuidado, você fazendo isso, você é um criminoso previsto no Código Penal, no 267. Epidemia. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Novamente eu digo, reclusão de 10 a 15 anos. Por quê? Porque é um crime de onda. Nessa hora, o melhor é ter empatia. E se você realmente acredita em Deus e quer encontrar com Ele logo, acha que deve morrer, tenha empatia com o próximo, pelo menos. Se você estudou a Bíblia e se Jesus existiu, Ele falou em amor ao próximo. Você deveria pensar no próximo, já que não pensa em você mesmo. Tá certo? Era só uma dica. Uma dica de uma advogada revoltada com o presidente e com os líderes religiosos. Tá certo? Um abraço a todo mundo que me aguentou até aqui, com os meus seguidores, que talvez deixarão de ser. Mas eu agradeço a você que passou por aqui e me aturou até agora. Grato a todos. Até mais. Tchau, tchau.